Salve, salve galerinha, nós de novo por aqui Salve, 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 salve Salve, 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 salve Sejam bem-vindos novamente a todos aí, né? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Mano José, popularmente Capixaba, Capixaba, mas mora no sul, né galera? O sotaque já do sul. E assim vai, né? Galera, tô indo ao outro serviço agora. O tipo de serviço é o mesmo, né? O cliente é o mesmo. Agora tô fazendo uma outra destoca. Eu tava fazendo aquela destoca lá pra lavoura. Agora tô fazendo uma destoca aqui pra... É pasto mesmo, né? Já é um pasto aqui. Aí tem um eucalipto novo aqui. O cara não quer eucalipto. O cara quer formar tudo de pastagem. Tá um adói. Eucalipto novinho aí. Foi cortado uma vez só. A galera pode ver aí como é que tá os brotinhos. Vai fazer o que, né? O cara tá pagando, ele quer que arraba. Não dá nada, né? Esse é o nosso serviço. A destoca aqui é melhor do que a outra que eu tava fazendo. Tem mais, né? Tem mais eucalipto aqui. Mas... Nesse caso aqui é melhor. Porque aqui eu tô vendo, né? Eu sei aonde que tá cada pé, né? Eu não preciso procurar. Igual eu tava lá no outro... Na outra destoca. Que eu terminei lá. Lá como tava o mato já fechado, né? E como era pra lavoura... Tinha que... Talvez não 100%, né? Mas tentar tirar 100% todos os cepos, né? Então... Então daí eu tinha que tá procurando, né? Como lá o capim tava alto, Tinha que tá... Tinha que tá rastelando. Aí é um pouco ruim, Porque... Geralmente a gente não sabe onde que tá. Acaba batendo a concha. Acaba dando uns trampos na máquina. Mas faz parte, né? Aqui eu tô fazendo assim uns montes, né? Que é aonde tá mais perto aqui do... Da beira do mato ali. Eu vou empurrar pra lá. E por isso que eu tô deixando assim. Que fica mais fácil de empurrar. Essa galera pode ver lá... Lá atrás, lá, ó. Dá pra ver lá. Lá eu já fiz uma parte, já empurrei pro mato. Olha, eu tenho alguns nomes aí, galera. Vou pegar aqui pra mandar um alô aí pra galera que pediu. Galera que tava pedindo já esses dias, né? Ficar rapidinho aqui. Vamos lá, mandar um abraço aí pro... Pro Henrique André Zubi. E interior... Interior de Campinas das Missões, Rio Grande do Sul. Ele que tá sempre ligado aí nos vídeos. Tá sempre comentando. Também pro Jardel Gonzaga, de Minas Gerais. Falou também pro... O Sérgio Pioto, do Paraná. Também pro Patrício Aquino. Operador de carregadeira na caiada. Lá de Linhares e Espírito Santo. O Terrano lá, Capixaba, né? O Lucas Rosa também. Operador de escavadeira. Também da caiada. De Linhares, né? Galerinha aqui que faz serviço aí pra Fundação Renova. Lá de Linhares e Espírito Santo, hein? Vamos ver aqui o Matheus Bueno, da DM Terra Planagem. Interior de São Paulo. Podalberto Galvão. Cariaçu, Minas Gerais. A gente tá sempre ligado aí, comentando nos vídeos. O André de Tijucas. Tijucas é a cidade aqui onde eu trabalho, hein? Onde é a empresa, né? Que eu trabalho. Daqui a pouco a gente se topa aí, André. Vamos para esse cruz aí. Só motivo, tá bom? A galera do Garimpo, do Mato Grosso. Toda a galera do Garimpo aí. Tem uma audiência massa aí. A galera curte os vídeos aí. Garimpo aí, a boca não é boa não, né, galera? Eu tive uma oportunidade aí, mas quem sabe um dia aí eu tenha a oportunidade de ir para o Garimpo aí. É um aprendizado, né? É um aprendizado, né? Também para o Thiago... Thiago Pereira, de Rondônia. Toda a galera de Rondônia também. Aquele abraço. O Eduardo Montanaro, de Colatina. Espírito Santo. Também meu conterrâneo. E o Johnny Hudson. Deutônia, Rio Grande do Sul. Ah, fala, Tchê. Beleza, galera? Esse aí foi o alôzinho para a galera aí, né? E devendo aí no último vídeo. Mas como eu disse aí, eu já ia mandar, né? Nesse agora. Para a galerinha que quiser que mande um alô aí, é só estar comentando aí no YouTube. Comenta lá, né? E deixa o like, né? Com certeza. Deixa aquele joinha lá da hora para nós que... Sempre que dá, eu mando um alôzinho aí para a galera. Já o semana chegando aí, galera. Hoje é quinta-feira. Se der para postar o vídeo, eu posto hoje ainda, né? Mas se eu não postar hoje aí, amanhã, com certeza, sexta-feira vai estar no... Já vai estar no ar. Vai estar na rede, né? E aí, ó... E aí, ó... E aí, ó, é... E aí, ó... Por aqui a gente vai folgar, trabalhar hoje aí, só vamos voltar segunda-feira, uma folguinha é boa galera, beleza galera? Um abraço a todos aí, fiquem todos com Deus, se inscrevam no canal, deixem um like, aquele final de semana abençoado aí, todos, proteção divina. Aquele abraço aí humildemente do Capixaba a todos. Falou galera, tudo de bom.